O lugar, o encontro que vai ter aí de São Automotivo aí, beleza? Fala aí mais sobre o evento aí, meu amigo. Vamos convidar todo o pessoal da região para participar do segundo encontro de São Automotivo, beneficente, toda a renda vai ser revertida em alimentos e cesta básica e brinquedos para as crianças. E eu convido todo o pessoal, o pessoal da região que estiver com vontade de conhecer o nosso evento, para quem já conhece, para quem não conhece, acho que é uma novidade agora que são carros antigos. E do ano passado foi muito bom e esse ano com certeza vai ser muito melhor. Beleza, onde vai estar sendo aí? No Recinto Exposições, Valentim, vai começar no sábado do meio-dia às 9 horas e no domingo das 9 da manhã às 6 da tarde. E o que a pessoa vai estar levando aí? Porque o pessoal vai entrar no Recinto, ele vai ter que dar um quiso de alimentos não merecíveis e um carro 10 reais. Quem tiver carretinha e carro antigo, só vai pagar os alimentos que a gente vai doar por trás de 20 de ouro. Beleza, os dias aí que vai estar ocorrendo aí? 23, 24 e 90. Beleza, aí ó. Fechou. 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 Obrigado.